Olá, hoje é quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Está começando mais uma edição do Multiplix Notícias Noite. A partir de agora, você assiste os principais destaques das regiões serrana e dos lagos do Rio. E as chuvas castigaram algumas cidades da região serrana. Em Trajano de Moraes, a força das águas causou estragos em casas da área rural. Um córrego que passa na localidade de Doutor Elias transbordou, inundando ruas, estradas e plantações. A Defesa Civil esteve nas localidades para dar apoio às famílias. Outro município afetado pelas chuvas foi Bom Jardim. A estrada de Barra Alegre, RJ 146, está interditada nos dois sentidos. A Prefeitura informou que trabalhos de recuperação já estão sendo executados. E em Nova Friburgo, a Prefeitura disse que houve cinco quedas de árvores, mas sem vítimas ou prejuízos materiais. E a perícia vai investigar se o valor da passagem de ônibus em Nova Friburgo esteve defasado no período de março de 2018 e agosto de 2021. A investigação foi determinada pela Justiça e está prevista em acordo feito entre a Prefeitura e a Nova Faol. A perita Sandra Marques Ramos Cabral Mendes Alves foi escolhida para fazer o trabalho. No portal Multiplix, você confere mais informações e acompanha as atualizações sobre o caso. O ano letivo na Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo está previsto para começar no próximo dia 14. A repórter Bianca Chabudé traz os detalhes para a gente. Com a alta de casos da Covid-19, muitos pais estão com medo de mandar seus filhos para as escolas. Mas segundo a Prefeitura de Nova Friburgo, diversos cuidados serão seguidos para que tudo ocorra de forma segura. Apesar de inicialmente não exigir o passaporte vacinal aos profissionais e aos estudantes, o uso de máscara continua sendo obrigatório. Totens com álcool em gel foram disponibilizados para a higienização das mãos e as orientações do Conselho Nacional de Educação serão adotadas. A Prefeitura informou ainda que desde o ano passado realiza obras nas unidades escolares para garantir um retorno presencial mais seguro. A Rede Municipal de Ensino conta atualmente com mais de 18 mil estudantes e 1.500 professores. O início das aulas neste ano está previsto para o dia 14 de fevereiro e desta vez de forma 100% presencial. Bianca Chabudé para o Multiplix Notícias Noite. E por falar em volta às aulas, os veículos que atuam como transporte escolar em Cabo Frio vão ter que passar por uma vistoria. Os motoristas devem ir até a Secretaria de Mobilidade Urbana, na Rua João Pessoa, nº 516, das 9h da manhã ao meio-dia ou das 2h às 4h30 da tarde, até a próxima sexta. Já quem mora em Tamoios deve ir até o Shopping Unapark, em Unamar, das 9h da manhã ao meio-dia ou das 2h às 4h da tarde. Os interessados devem apresentar cartão de autorizatários e auxiliar, guias da taxa da vistoria e do ISS 2022, cópias da CNH, da última aferição do tacógrafo, do seguro escolar, da certidão do curso, documento do veículo CRLV 2021 e do certificado de segurança veicular e do RG e ICPF do autorizatário. Quem não comparecer pode ser proibido de exercer a atividade. E o Corpo de Bombeiros fez hoje, durante todo o dia, buscas para tentar encontrar o jovem Ailon da Costa, de 27 anos, que se afogou no Rio Grande, em São Sebastião do Alto, no último sábado. Mas até o momento, a vítima continua desaparecida. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E no próximo bloco, você vai conhecer um jovem de Bom Jardim, que ganhou medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com mais informações. Fiscais do PROCON vistoriaram sete postos de combustíveis em Cabo Frio e Araruama. De acordo com o órgão, quatro apresentaram irregularidades, como produtos vencidos, a ausência do livro de reclamações e do cartaz especificando valores dos impostos. Ainda segundo o PROCON, os responsáveis foram notificados a apresentar notas fiscais de compra e venda do último ano. O objetivo é saber se há indício de formação de cartel. E após receberem denúncia, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente constataram o vazamento de esgoto na Praia da Passagem, no canal Itajuru, em Cabo Frio. Segundo eles, no local existe uma válvula, que é acionada em caso de volume de chuva acima da capacidade do sistema de captação em tempo seco. A Secretaria disse que no fim de semana não houve chuva suficiente para acionar o sistema e que pode ter ocorrido falha na operação da Prolagos. A concessionária foi autuada e terá que fazer os reparos necessários. Caso contrário, poderá ser multada. A concessionária Prolagos informou que o sistema não apresentou defeito. E quem está tentando acessar o site da Prefeitura de Teresópolis não teve sucesso. O portal está fora do ar. Nas redes sociais, a informação oficial é de que houve uma tentativa de ataque na tarde de ontem. Alguns serviços foram prejudicados. Mas a Secretaria de Ciência e Tecnologia está trabalhando para que o sistema volte ao normal. Apenas três áreas do site seguem funcionando. Os setores de licitações, educação e turismo. Até o fechamento do jornal, o problema ainda não tinha sido resolvido. E já estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Guarda Mirim de Búzios. Os interessados devem ser estudantes entre 10 e 17 anos. Durante o curso, os jovens aprendem sobre ética, educação de trânsito, prevenção contra a violência, noções de primeiros socorros, natação, meio ambiente e artes marciais. Os interessados podem se inscrever no Centro de Formação da Guarda Mirim, que fica ao lado do posto GNV da Rasa. Para se cadastrar, é necessário apresentar cópias de identidade ou certidão de nascimento do candidato e do responsável, duas fotos 3x4, atestado de saúde para prática esportiva, declaração escolar, informando a matrícula do candidato, e cópia do comprovante de residência. Quem puder ou quiser, também pode contribuir com um quilo de alimento não perecível. E uma boa notícia para os devotos de Nossa Senhora da Conceição. A santa voltou hoje ao seu pedestal na Ilha do Farol, em Arraial do Cabo. A imagem passou por uma restauração. O padre Elcimar Sardinha, da paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora dos Remédios, fez a bênção da imagem, que foi pintada nas cores azul e branco. Essa é uma das principais atrações para quem faz passeio de barco na região. E diz a lenda que o casal que se beijar na frente da Nossa Senhora fica junto para sempre. Uma boa pedida para os apaixonados. E essa notícia agora é para a galera que curte pegar uma onda. Após um longo período sem funcionar, o espaço cultural do surf em Cabo Frio foi reaberto hoje, às 5h30 da tarde. O local que fica na Praça da Cidadania, em frente ao Teatro Municipal, foi totalmente reformulado. As visitas podem ser feitas de quinta a domingo, das 5h da tarde às 8h da noite. O surfista Vitor Ribas fará uma visita guiada sempre às 6h da tarde. O espaço, criado há 10 anos, foi o primeiro dedicado ao surf no Brasil, com mais de 2.500 peças no acervo. E um estudante de Bom Jardim foi premiado com a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. Ele concorreu com mais de 18 milhões de estudantes de todo o país. Veja a reportagem de Bianca Chabudé e Alexandre Cordeiro. Conquistar uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática não é algo impossível. Mas matematicamente, as chances são bem pequenas. Foram quase 18 milhões de participantes na 16ª edição do Exame. E o bom jardinense João Paulo ficou entre os 575 premiados com o ouro. Para mim foi muito bom, muito gratificante. Na hora eu nem acreditei muito. Quando eu vi, por causa que eu pensava que a medalha de ouro era muito difícil. E essa não é a primeira vez que o João Paulo recebe uma premiação na Olimpíada Brasileira de Matemática. Em 2019, ele foi medalha de bronze no Exame, o que o fez despertar ainda mais o interesse pela matéria. Eu ganhei um programa da UPMEP que eles oferecem a todos os medalhistas, que é o PIC. Lá eu aprendi muito sobre matemática, tive muito mais interesse. E aí a minha preparação foi muito baseada nesse curso também. E quando foi chegando mais perto da prova, eu comecei a fazer revisões de provas de anos anteriores. Os pais de João Paulo contam que o menino sempre foi bom aluno. Já no primeiro boletim, as notas mostravam a sua dedicação e comprometimento com os estudos. E apesar da medalha de ouro ainda não ter sido entregue, saber que o filho irá recebê-la é motivo de muita alegria. Foi assim, muito bom, muito gratificante. Eu abracei com ele e falei, meu filho, você merece, é mérito seu. Porque eu sei o quanto que você se dedica e corre atrás. Ele é bom em todas as matérias, mas a matemática é o ponto-chave dele, ele gosta muito. Então a gente fica muito feliz com a dedicação dele. Na escola, os professores também ficaram felizes com o destaque do João no exame, que envolve alunos da rede pública e privada de todo o país. Ele aprende muito fácil, ele tira suas dúvidas muito fácil. Com uma única explicação, ele já está pescando todo o conteúdo. Então realmente a matemática é um dom do João. Para ele, resolver equações não é nenhum problema, e sim um momento de prazer. O que eu gosto mais da matemática não é ficar muito preso em decorar fórmulas, essas coisas, é mais entender o porquê delas, demonstrar por que é que elas funcionam, como que elas funcionam. Parabéns ao João Paulo. E o Jornal de hoje termina aqui. Essas e outras notícias você pode conferir também no nosso portal e nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro.